o canal curtindo a nossa viagem estamos no inverno e aqui no sudeste tem muitas cidades boas para conhecer querem saber quais então veja esse vídeo até o final comigo que vocês vão gostar muito mas antes eu já vou pedir pra vocês já fazer aquele chequinho aqui no curtir na nossa viagem decolar esse like compartilhar esse vídeo e nossas playlists para todos os seus amigos fazendo essas pequenas coisinhas vocês ajudam bastante curtindo nossa viagem porque o youtube entrega para mais pessoas então vocês vão estar ajudando bastante a gente nossas redes sociais no instagram facebook no twitter sempre com atualizações para vocês você quer ajudar um pouquinho mais o curtir na nossa viagem e quer se ajudar também então clique nos nossos links logo aí embaixo que tem preços maravilhosos para sua próxima viagem de avião hotel pacote de viagem carro de aplicativo ônibus de aplicativo tudo pra tentar melhorar sua viagem que a grana está curta né gente então a gente tem que tentar ajudar e vocês também vão estar ajudando a curtir nossa viagem certo e você que é dono de hotel pousada restaurante eu vou pedir pra vocês acompanhar esse vídeo até o final que lá a gente conversa aqui no sudeste eu já falei do rio de janeiro que é o estado aonde eu moro mas vamos abrir um pouquinho mais esse leque de opções e vamos começar pelo espírito santo que é um estado logo acima aqui e se você pensa que o rio de janeiro é quente realmente é quente o espírito santo como falei um estado acima em direção ao nordeste deve ser ainda mais quente e também ainda é mais quente mas contrariando todas as circunstâncias no espírito santo tem uma região serrana com uma temperaturazinha super agradável e uma cidade uma das cidades mais conhecidas por conta do seu inverno é domingo de martins a cidade tem todo um clima europeu até por conta de ter sido colonizado por italianos e alemães a 60 quilômetros da capital vitória você pode fazer um bom agroturismo passear de trem pelas montanhas capixabas além de claro conhecer parque estadual como a pedra azul a cidade pode ter temperaturas chegando a próximo do zero da coisa assim que pra quem é capixaba de bater queixo abaixo de 10 graus já é frio igual aqui no rio de janeiro também é muito diferente não mas vamos falar do estado mais mineiro do brasil qual seria esse estado? vou dar um minuto pra vocês pensarem dois mil anos depois é lógico né gente que o estado mais mineiro é Minas Gerais e Minas tem uma cidade bem fria e posso citar algumas aqui como Tiradentes, Gonçalves, Ouro Preto, Diamantina mas vou falar no local mais famosinho assim de Minas que muita gente está indo que é Monte Verde lá no alto da Serra da Lantiqueira na divisa do Rio de Janeiro de São Paulo Monte Verde tem um aquele famoso clima de cidade europeia com um sotaquezinho mineiro e muito pão de queijo muito queijo também e muito pão de queijo chocolate e até podemos dizer que tem uma cervejinha artesanal muito boa pra curtir com as temperaturas podendo ficar negativas eu disse negativas é um jeitinho é ficar na frente da lareira com o seu parceiro ou parceira se esquentando entendam como entender de Belo Horizonte a cidade fica distante a 6 horas já da capital de São Paulo fica 3 horas então é um destino que vale para os dois estados e vale para o Rio de Janeiro também que não está muito longe em Monte Verde você pode fazer um turismo de aventura como também simplesmente percorrer a avenida principal da cidade buscando bons restaurantes e deliciosos chocolates ver toda a vila através do mirante do aeroporto e percorrer uma das diversas trilhas em 1999 foi registrado uma temperatura de menos 13 graus na cidade não está frio demais? depois de Minas você vai reto toda a vida que vai chegar no estado mais frio do sudeste que é São Paulo mas eu não vou falar da capital que pode ter temperaturas mínimas quase perto de zero durante alguns dias no inverno mais rigoroso mas eu vou falar de um local frio mais famoso de São Paulo não vou fazer com frio de Minas mas um local frio mais famoso de São Paulo adivine quem lugar é esse? Campos do Jordão também ali na Serra da Mantiqueira perto de Monte Verde perto de Itatiaia que eu já falei no vídeo da semana passada a gente pode dizer que o frio é frio mesmo em Campos do Jordão destino romântico para casais solove, solove, podemos dizer assim é um destino que você vai sair à noite comer um bom dia com temperaturas que podem facilmente ficar negativas Campos do Jordão é a cidade ideal para ficar praticamente dentro da lareira e mesmo assim ainda vai ficar gelado bem, em 1988 foi registrado uma temperatura de menos 7 graus desse jeito ninguém precisa nem de geladeira né gente mas os atrativos são muitos a começar pelas suas noites e os seus diversos restaurantes mas lá não é uma cidade só para a noite de dia você pode conhecer vários jardins, parques pelas cidades em um pouco mais de duas horas da capital, São Paulo Campos do Jordão é o destino certo dos paulistanos para curtir aquele frio então galera, já tinha falado do Rio de Janeiro no vídeo anterior hoje eu falei dos outros três estados para você poder curtir aquele frio sem ir para longe na próxima quinta-feira eu vou falar da região mais fria do Brasil então prepare seu agasalho e quinta-feira a chapa vai esfriar, não vai esquentar, vai esfriar e estejam preparados você que é dono de hotel pousada viu o vídeo até aqui no final então você gostou, certo? Arthur, você quer mostrar sua marca aqui no Curtindo a Nossa Viagem? mostrar como estão cuidando dos clientes nesse período de pandemia? então vamos conversar, meu email está logo aí embaixo ou vocês também podem procurar o Curtindo a Nossa Viagem no direct do Instagram galera, se inscreva, compartilhe, deixa o seu like que é muito legal para a gente comentem bastante, cada uma dessas retribuições vão se fazer sentir com um dever cumprido com informações que estou dando para vocês e não esqueça galera, acesse os meus links logo aí embaixo para vocês terem as melhores ofertas para suas próximas viagens e vem com a gente, curtindo a nossa viagem até quinta-feira obrigado a todos, fui! tchau tchau tchau